No vídeo de hoje você vai aprender como fazer uma desfragmentação de forma correta aí no teu computador. Não sei se você sabe, mas muitas vezes o teu computador está lento porque o teu disco rígido está fragmentado. E isso pode acontecer até com o SSD. Sim, SSD pode desfragmentar também. Leonardo, mas sempre falaram que não podia. Isso é mito pessoal, é mito e tem situações que é necessário desfragmentar também o SSD. Eu não vou te ensinar pelo procedimento da ferramenta do Windows porque ela é bem limitada. Eu vou te ensinar aqui a você utilizar um programa para você fazer isso. No meu ponto de vista é um dos melhores programas para fazer desfragmentação no Windows. Então vamos lá, taca aí na tela. Pessoal, o programa é esse programinha aqui, o The Fragment. Eu já falo dele aqui há anos aqui no canal, entendeu? Como a solução aí para você estar utilizando, para você poder fazer desfragmentação aí no teu HD ou no teu SSD, SSD caso seja necessário. E como que você faz para descobrir se é necessário desfragmentar o teu SSD? Se ele tiver com 70% aí de fragmentado, 70 para cima, eu já acho que você deve considerar em fazer uma desfragmentação. E se tiver menos, aí você pode simplesmente fazer aí uma otimização e o programa também faz isso. Eu vou deixar o link do programa aí na descrição para você baixar lá pelo nosso site. E tem uma explicação lá também sobre o programa, uma explicação melhor sobre o programa, sobre a usabilidade. Hoje eu vou ensinar aqui o básico do programa. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Defrag. Tá aqui, pessoal. Ele é bem simples de você usar. Ele mostra aqui todos os seus dispositivos, né? HD, SSD, entendeu? Quando é SSD, ele inclusive mostra aqui também a questão da saúde, tá? Desse SSD, tá vendo? Ó, bom. A temperatura. Mas vamos ao que interessa. Ó, tem aqui o pendrive, tem a partição aqui de backup. E tem aqui a unidade C, que é o que interessa para poder fazer a desfragmentação. Então, a primeira coisa que você precisa observar é justamente isso aqui, ó. Fragmentado, tá vendo? Aí tá aqui desconhecido. Então, para você conhecer, né? Para você saber o quanto está fragmentado, você tem que fazer aqui um benchmark drive. No drive, entendeu? Então, você vai selecionar aqui a unidade que você quer. Aqui, ó. Vou selecionar C, aonde está o sistema, onde está com a bandeirinha aqui do Windows. E você vai clicar aqui, ó, benchmark drive. Ele vai fazer uma análise para ver a porcentagem de fragmentação que tem aí no teu SSD. O meu aqui, como você pode observar, ele acabou aqui de fazer o cálculo. E ele apontou que o meu SSD, ele está 6% fragmentado. Eu preciso desfragmentar? Não. Então, se aparecer aqui 60%, 70% ou acima disso, aí eu te aconselho a você fazer a desfragmentação, se tratando de SSD. Aí o que você pode fazer? Leonardo, o meu não deu aqui acima desse valor. Então, eu posso fazer o quê? Para poder melhorar a performance desse SSD. Você pode vir aqui e colocar aqui para otimizar, tá vendo? Já tem até o botão aqui. Bota ele para fazer uma otimização que ele vai otimizar aí o teu SSD. E o programa, ele é muito bom nisso. Caso o teu SSD esteja acima de 70% e fragmentado, aí você vem aqui na setinha do lado, ó. E você vai colocar aqui, ó. Desfragmentar. Aí você pode fazer a desfragmentação caso esteja desse jeito. Porque se ele tiver acima de 70% de fragmentação aí, provavelmente esse SSD não está funcionando com a performance toda que ele pode. E você fazendo isso vai melhorar bastante aí a questão do desempenho da performance aí do teu computador. Agora, pessoal, no caso, se você ainda utiliza HD, aí você pode fazer o teste aqui também, o benchmark, tudo direitinho. Mas com certeza o teu HD, ele sempre vai apresentar bastante fragmentação. É normal no HD. Então, no HD, eu te aconselho você fazer essa desfragmentação. Aí no HD não é otimização, é desfragmentar mesmo. E nada de fazer essa desfragmentação rápida. Você faça essa desfragmentação aqui, que é a completa, tá? Você pode estar fazendo aí de 15 em 15 dias para o teu HD estar sempre aí desfragmentado e funcionando perfeitamente. E por que é importante você se preocupar com isso? Porque a fragmentação, pessoal, principalmente em HD, ela vai deixando lacunas aí no teu HD. E o teu HD, por ser mecânico, ele tem uma agulha, ele tem um disco. Literalmente ele tem isso, uma agulha e um disco. Então, quando você acessa algum arquivo, alguma coisa, ele vai procurar no HD. Então, quando tem essas lacunas, a agulha passa pelas lacunas vazias também. E isso proporciona lentidão, porque ele vai demorar até abrir, achar o arquivo para abrir o teu programa, por exemplo. E o que a desfragmentação faz? A desfragmentação, ela pega e ela tira essas lacunas vazias, que ficaram de coisas que foram gravadas e desgravadas. E ela aloca todos os espaços. Ou seja, ela compacta tudo. Então, é mais rápido para o HD, ele encontrar essa informação do programa que você quer abrir, por exemplo. O programa está aí na descrição, é só você baixar, faça uso. E como eu falei para vocês, SSD, você deve fazer otimização aí também de 15 em 15 dias, mais ou menos. Caso ele, você faça um benchmark, ele apresente um nível alto aí, acima de 70% de fragmentado ali, como eu mostrei para vocês no vídeo. Aí você deve considerar fazer uma desfragmentação. Agora, para você que tem HD, 15 em 15 dias, sem nem fazer benchmark, pode fazer a desfragmentação, que vai ajudar aí a manter o teu HD funcionando melhor que ele pode, né? Nas limitações, porque você sabe que HD aí é o grande gargalador aí dos computadores nos dias atuais, tá? Às vezes a pessoa compra uma máquina muito boa, porém ela economiza, ao invés de botar um SSD, ela coloca um HD e esse HD vai ali gargalar essa máquina muito boa que ela comprou. Fica uma dica aí para você, se você está pensando aí em fazer realmente uma melhoria aí significativa de desempenho na tua máquina, Considere, você que está usando HD, colocar um SSD e colocar o Windows instalado nesse SSD. Você pode até manter o HD para armazenamento só. Agora, para o sistema e para instalar os programas, o SSD vai ajudar bastante aí na velocidade do teu PC. Olha, eu estou deixando aqui a live de segunda-feira, se você não assistiu, assista. É algo que você pode tentar fazer no teu computador e você pode, por não fazer da maneira correta, você pode perder a tua placa-mãe. Olha aqui no vídeo que você vai entender o que nós falamos lá, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.